Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal. O vídeo desta semana, como já perceberam aí pelo nome, é um desafio assim meio engraçado e que consiste em fazer a maquilhagem do rosto inteiro com a mão contrária à que normalmente utilizamos. No meu caso, hoje vou usar a mão esquerda porque eu sou destra normalmente, ou seja, eu utilizo a mão direita e então foi um desafio gigantesco. O vídeo de hoje tem a particularidade de eu não ter acelerado os processos e vocês acompanharam e vou poder acompanhar tudo o que eu fiz em tempo real com as dificuldades de usar a mão contrária quando o cérebro está todo preparado para o outro lado, ou seja, para este lado, é este lado do cérebro. Então, se quiserem ver como é que correu e como é que eu consegui fazer esta maquilhagem é só continuar a ver o vídeo. Por motivos de segurança, hoje começamos este tutorial com um penteado de samurai. E a primeira coisa que vamos fazer, porque queremos que esta maquilhagem dure muito tempo, é borrifar aqui com este face mist daquilo, se eu vou agarrar com a mão esquerda, porque se não eu vou me enganar, e ele vai funcionar como primer, como tem glicerina, vai colar tudo muito bem, e vai ser um espetáculo. Vamos desistir da pulseira. A próxima coisa que nós vamos fazer é usar base, e hoje vou usar aqui esta da L'Oréal Paris, que se chama Acorde Parfait, e a cor que eu estou a usar chama-se Golden Sand, e eu vou aplicar vários pontinhos por todo o rosto, e depois vou-vos bater com a esponja. Acho que é escura demais. Não faz mal. Ai, Jesus. A mão direita está quieta. Ai, o cérebro é horrível. Vou-me sentar em cima da mão direita. Ui, lalá. É devagar que estes são olhos. Devagar que estes são olhos. Vamos ter que pôr nas oreiras, que esta base é um bocado escura. A próxima coisa que nós vamos fazer é, então, corrigir as olheiras, e eu vou usar este aqui da Madeleine, que se chama Instant Anti-Age na cor Light, e vou aplicar naqueles mesmos sítios de sempre. Abaixo do olho, no formato do trégua divertido, no nariz, no cupido, no queixo e na testa. Eu vou rodar com a mão direita. olá pouco descois entes nós o degraremzados? Ai, nem vou flor ao molho. A motor vai. Anya outra gordura. O o? A que naities? Gra�gh. A raising intenção, não é pequena Isto é preciso o dobro da concentração, de fogo. A próxima coisa que nós vamos fazer é então fixar o corretor de olheiras. Eu vou usar aqui este pó da MAC que vocês já viram, que é só um pó compacto na cor da MAC 15, e eu vou usar com um pincel, para que agarrar ao contrário, depois estou a comer sopa, pera, pera, eu não sei como é que é que eu vou agarrar o pincel. A próxima coisa que eu vou fazer é o contorno, e eu hoje vou usar aqui este duo da marca Jacobs, que tem este castanho e este amarelo, e eu vou usar aqui o castanho, com o pincel de sempre. Isto não é nada fácil, meus amigos. A mão direita tem a sensação que tenho que estar sempre a fazer qualquer coisa. não é nada fácil. Ai, ai, ai. Estou-me a agredir a mim própria, oh meu Deus. Agora no nariz. A próxima coisa, e porque não vamos usar bronzer, é daqui desta paleta de blush da NYX, eu vou usar este tom aqui, este, que é um castanho com purpurinas, e vamos aplicar nas maçãs do rosto, se Deus quiser. Não vai ser uma tarefa nada fácil, mas nós vamos esforçar-nos ao máximo. E eu pus blush no queixo, valha-me Deus. Agora vamos efetivamente passar para os olhos, e eu vou usar aqui esta paleta de BH Cosmetics, em parceria com a Shan Exo, que é uma youtuber da Nova Zelândia. E a primeira sombra que eu vou usar é esta aqui do cantinho, e ela vai servir para fixar o corretor ou alguma coisa que já tenhamos aplicado por aqui. E eu hoje não vou aproximar, vamos fazer tipo, não vou acelerar o processo para vocês verem exatamente como é que a coisa está a correr. Eu vou apostar num smokey-ah, é uma coisa assim. Tem aqui uma cor da paleta que eu gosto imenso, que é esta aqui do meio, que é verde, mas tem também assim uns reflexos castanhos, então vamos lá ver o que é que isto dá. Então eu vou começar com esta cor. Muito bem. Até aqui. Fantástico. Sério, eu tenho sempre vontade de pôr a mão direita. Vou só abrir a paleta, que ela fechou-se. A mão direita, até estou gaga, tem que estar sempre preocupada. Se a mão direita estivesse sempre a fazer qualquer coisa, torna-se tudo mais fácil. Mas eu acho que aqui a principal coisa que eu sinto é a pressão. A pressão é muito maior. Com a mão direita controlamos muito mais a pressão que fazemos do olho. A próxima cor que nós vamos usar é aqui esta, este amarelo, e vai ser a nossa cor de transição. Nós vamos aplicar esta cor por todo o côncavo. Do canto externo para o canto interno. Os movimentos circulares. Vou agarrar o pincel de uma maneira esquisita. Uhlalá! O olho esquerdo é significativamente mais fácil do que o olho direito. Misteriosamente. Com o mesmo pincel, a próxima sombra que nós vamos usar é este que eu tenho aqui avermelhado. Ele é quase um terracota, tipo cor de tijolo. E vamos aplicar também no côncavo. Eu vou só dar aqui umas batidinhas. Mas mais no canto externo e mais abaixo. Assim como eu vou tentar fazer só para aquecer ainda mais o côncavo. Bem, acho que estou a fazer tanta força neste braço que eu vou ficar com um grande músculo. Ah! Batota! 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 Isto é muito difícil não fazer batota neste vídeo. Vou voltar com aquele primeiro pincel sem acrescentar mais produto e esbater melhor aqui as junções. Agora eu vou com aquela cor que eu vos tinha dito, esta, aqui do meio desta fila de baixo. E vou com um pincel assim achatado aplicar por toda a palpebra móvel. Vou pôr com o dedo. Acho que fica mais pigmentado. Curiosamente com o dedo mais controle. Dependendo da luz, ela tem uns reflexos verdes e castanhos. É muito bonita esta sombra. Vou pôr aqui deste lado. Mais uma vez, do lado esquerdo, revela-se mais fácil. Reparem como esta mão está pronta para fazer batota. Não! Não queremos fazer batota. A última cor que nós vamos usar é esta aqui, a mais escura. Com um pincel mais apertadinho. E vamos aplicar no canto externo. Para criar dimensão no olho. E para não deixar tão quente. Estou a achar que está muito quente. Então vou usar aqui esta cor mais fria, mais acidentada. Para... Volto com o pincel dos tons do côncavo. Para esbater. Ou melhor. Vou voltar com o primeiro, que é melhor. Para esbater super, super bem. Agora vou fazer igual ao parecido do outro lado. Com esta cor. Realmente, do lado esquerdo é mesmo mais fácil. Mas o cérebro está todo programado para o outro lado. Porque esta mão está sempre em alerta. Que garra! Agora, com um pincel assim em ângulo. Esta mesma última sombra que usámos. Para marcar a raiz das pestanas de cima. Ai, como é que eu vou fazer? Jesus! Posso esticar com esta, não é batota? Porque quando faço com a mão direita, também faço assim. My God! A força! Faz muito mais pressão com a mão. Ai, caraças! Eu vou usar esta cor aqui do meio. Esta. Para iluminar o canto interno e também o rosto. Eu vou usar esta cor como iluminador de rosto. Vou usar esta aqui. Ai, devagar. Não muita força. Não muita força. Para iluminar o canto interno. Muito iluminado. E vou fazer com o dedo. Para iluminar aqui as maçãs do rosto. Agora, eu vou tentar fazer as sobrancelhas. Vou usar aqui este lápis da NYX. Um micro brow pencil. Para tentar preencher as sobrancelhas. Ai, ai, ai. Não sei como é que é de agarrar mais uma vez. Vamos tentar assim. Eu vou penteá-las. E vou começar aqui pela parte de baixo. E volto a pentear. Vamos terminar os olhos com máscara de pestanas. E eu vou usar aqui esta da L'Oreal. Que eu uso sempre. E... Vamos lá. Eu acho que consigo. Mais fácil do lado esquerdo. E agora nas pestanas de baixo. Preciso olhar para cima. Vou abrir aqui o musculhinho. E vamos fazer os lábios. E a primeira coisa que eu vou fazer. É usar este lápis de lábios da NYX. Na cor Pale Pink. Isto é fácil. Lábio de baixo. Revela-se. E fica até claro. E agora o batom que eu vou usar é aqui este da Sleek Makeup. que se chama a cor Shabby Chic. A mão está a tremer. Não sei se vocês estão a conseguir ver. Mais uma vez o lábio de baixo é tranquilo. E o vídeo foi isto. Eu acho que até não correu muito mal. Eu estou aqui a olhar. Acho que o principal problema é esbater aqui as sombras. Mas de qualquer das formas eu uma palmadinha nas costas a mim própria. Porque a coisa até não correu muito mal. Eu espero muito que vocês se possam divertir com este vídeo. Este foi um desafio que eu vi aqui pelo Youtube no final do ano passado. E eu decidi que agora em Janeiro... Eu tenho esta coisa do Janeiro ser um mês mais triste e mais comprido. Depois da alegria e euforia das festas de final de ano. Janeiro é um mês assim mais frio, mais... Que precisamos assim de coisas mais animadas. E então decidi fazer este desafio este mês. Porque achei que podia ser uma ideia excelente. Eu espero muito que vocês se possam divertir com este vídeo. Eu o diverti imenso a gravar, a sério. Eu nunca pensei que fosse tão difícil. A mão direita anda assim para tentar fazer batota. Foi um esforço gigantesco para não fazer batota. Por isso eu espero muito que vocês se tenham divertido. Espero que experimentem fazer e que se divirtam também. Mais uma vez dizer-vos que me podem continuar a seguir no Facebook, no Instagram. E não se esqueçam de subscrever aqui o canal para ficar a parte de todos os vídeos conseguindo. Mais uma vez, muito obrigada por estarem desse lado. E até para a semana. Au, 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 au. Força demais. Já tem um buraco enorme. Ai, Jesus, isto dá uma confusão de mãos. A coordenação motora é bola.